Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo bem. E eu tô aqui gravando pra vocês à noite, gente, que foi o tempo que eu tive. Tô aqui no meu quarto gravando pra vocês com muito carinho. Mas foi o tempo que eu tive agora à noite, tá? Por isso eu tô desejando aqui pra vocês uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana, tá bom? Relevem os barulhos aí, que tem uma vizinha aqui que recebe visita todo dia, toda hora, e fica uma barulheira. Então, gente, vamos lá. O tema do vídeo de hoje, gente, é pra falar sobre umas máscaras que eu comprei na Semana da Beleza Guanabara que eu tô apaixonada, tá? Dessas aqui que eu vou mostrar, somente uma eu ainda não testei. Tem várias máscaras aqui pra mim testar, tá? Que eu ainda não testei, que eu preciso fazer resenha pra vocês, outras pra relembrar. Mas essas aqui, só uma delas que eu ainda não usei. As outras duas eu amei. E já posso, sabe, de cara dizer que vai dar certo sim montar um cronograma com essa marca. E já deu, né? Porque é uma marca que eu tô amando, que é a Skaf. Tá? Então eu vou montar pra vocês. Eu já montei da Scala, já montei da Canechon, já montei, já mostrei, já montei da Novex, já montei de marcas variadas e agora eu tô montando um da Skaf Cosméticos junto com vocês, tá? Então eu vou começar aqui, né, mostrando pra vocês a máscara que eu selecionei pra cada etapa. Eu comprei uma pra cada etapa. Paguei super baratinho, gente. Tava R$7,99 na Semana da Beleza Guanabara. Quando tiver aniversário de novo, deve tá barato. Mas, assim, se você não tiver Guanabara na sua cidade, procure essa máscara em alguma promoção pela internet ou loja física, que super vale a pena. Não são máscaras caras, mas são máscaras de muito boa qualidade, com ativos excelentes e o meu cabelo amou, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês aqui pela etapa de hidratação. Eu escolhi essa daqui, gente. Que é a Liso Do Seu Jeito, tá? Ela deixa o cabelo super hidratado, macio, brilhante, tá? Eu amei essa máscara. Ela é máscara hidratante, olha. Por isso que eu encaixei ela na hidratação. Ela vem escrito máscara hidratante. Que garante no início aqui, ó, hidratação, fortalecimento e brilho. E ela tem blend de aminoácidos, colágeno e vinagre balsâmico, tá? Para cabelos lisos, hidratação e maciência prolongada. Mas se o seu cabelo não for liso, gente, também não tem problema, tá? Porque isso aqui não é uma máscara alisadora. Ela não muda a textura do seu cabelo. A mesma coisa se o seu cabelo for enesado. Pode usar tranquilamente, tá, gente? Porque isso aqui não tem poder de alisar cabelo de ninguém. Não tem química aqui dentro desse potinho, tá, gente? É só pra manter o cabelo liso de quem já tem. E manter a textura mais uniforme, tá? E ela fala o seguinte, maciez e antifreeze. Ela realmente cumpre o que promete, tá? E aí vem escrito liso do seu jeito, ação condicionante. E ela, como tem um blend de aminoácidos, ela auxilia no processo de crescimento dos cabelos, tá? Combate a queda, proporciona os cabelos restauração, hidratação e nutrição. E o colágeno ajuda a hidratar, rejuvenescer e deixa os cabelos mais fortes. O vinagre balsâmico reequilibra o pH e selas cutículas, trata o couro cabeludo e reduz o aspecto poroso e promove o brilho aos fios opacos e saturados. Então, gente, essas máscaras que eu tô mostrando aqui pra vocês, elas podem e devem ir no couro cabeludo, tá? Porque são máscaras que promovem o crescimento dos cabelos. Então, esse cronograma que eu tô falando aqui pra vocês é um cronograma capilar completo, não só de tratamento, como de crescimento, tá? E são máscaras excelentes, que eu amei, o preço super em conta. Então, dá aí sim pra gente fazer um projeto muito legal, gastando pouco. E na nutrição, é a máscara que eu ainda não usei, tá, gente? Mas vai ser... logo, logo eu vou fazer essa resenha aqui pra vocês, tá? É a Queeraforme Controle de Queda Máscara de Nutrição. Eu fiquei gamada quando eu achei essa máscara aqui, gente, por quê? Ela fala o seguinte, extrato de jaborandi e óleo de jojoba, tá? São duas coisas que eu amo, jaborandi e jojoba. A gente nunca mais vi nada com jojoba, então eu achei super legal a proposta, tá? E ela fala o seguinte, para cabelos com queda, nutre os cabelos da raiz às pontas. Fortalecimento e antifriz, ou seja, ela nutre o cabelo, tá? E ela pode também ser usada na raiz, como eu falei. Auxilia o crescimento, tá? Extrato de jaborandi é responsável por estimular o crescimento dos fios e evitar a sua queda. A, diretamente no couro cabeludo, fortalecendo, reparando e desenvolvendo a vida e o brilho aos cabelos. Devolvendo, desculpa, gente. O óleo de jojoba é rico em vitaminas A, B1, B2, tá? Sendo eficaz na limpeza do couro cabeludo, promovendo uma hidratação profunda, brilho, maciez e controle do frizz. Ou seja, são máscaras para você utilizar no couro cabeludo, sim, porque elas estão tratando também do seu couro cabeludo ao mesmo tempo, tá? E por último, e não menos importante, vem aquela forma de creme de tratamento intensivo nanoreconstrução. Tá? Essa daqui é a reconstrução, tá? É o passo 3, né? Do nosso cronograma capilar. Desculpa, gente. Fiquei pouco rouca. E ela fala que o treme de tratamento intensivo, ação condicionante, foi desenvolvido para tratar de cabelos danificados, fracos e sem brilho aos dando restauração, fortalecimento e nutrição. Contém ácido hialurônico mais óleo de macadame. Ativos com nanotecnologia avançada e essenciais que agem no interior dos fios, fortalecendo e revitalizando, reparando por completo a estrutura dos cabelos. Aí o ácido hialurônico, gente, fala o seguinte. Suas propriedades hidrofílicas mantêm a umidade natural da fibra capilar, recupera o balanço, a elasticidade e a coesão. Restabelece os níveis de hidratação, fazendo com que os fios cresçam mais saudáveis, fortes e brilhantes. O óleo de macadame é a ação regenerativa, nutritiva e ultra hidratante. Controla o volume e o frizz. Recupera os fios danificados, devolveu a saúde e o brilho para os seus cabelos. Então todas essas três máscaras, gente, eu uso no couro cabeludo sim. A maioria das máscaras eu uso no couro cabeludo sim. Se principalmente se for pra força, tá, gente? Que depois tudo isso sai pro shampoo normal, tá, gente? Eu não ligo muito pra essas coisas e tals, né? Gente, vocês vão reparar agora que... Ó, vou até suspender aqui pra vocês verem lá. Lá em cima do meu guarda-roupa não tem nada. Olha lá que bonitinho, gente. Gente, eu consegui arrumar, eu consegui um lugar pra guardar minhas roupas de cama que tava lá em cima do armário porque era uma bagunça quando eu gravava pra vocês, tá, gente? Também tava me incomodando muito porque pra limpar em cima do guarda-roupa tava muito chato. Também tirei meus cremes dali de cima e coloquei tudo em cima da minha penteadeira, que é a minha cômoda, né? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Meus perfumes eu coloquei dentro do armário porque eu fui ler que realmente, gente, perfume não pode ficar em claridade. Eu troquei a minha cômoda de lugar, coloquei no lugar muito claro e perfume na claridade não dá muito certo, né? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. A única que eu não fiz a resenha ainda dessas que os três que eu mostrei aqui foi essa daqui. E eu vou fazer breve pra vocês, gente, que eu tô louca pra testar, né, gente? Já borandi e óleo de jojoba deve ser tudo de bom no cabelo mesmo. É, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá aí mais um cronograma Baratex pra vocês. Eu gosto de estar deixando esse tipo de cronograma aqui pra vocês. Pra provar que cabelo pode ficar bonito, sim, com produto barato, produto em conta, produto de fácil acesso, tá bom? Beijo pra vocês e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!